Olá, boa noite. A taxa de desemprego em janeiro foi a menor para o mês nos últimos 10 anos. Os dados são do IBGE. Foi o melhor resultado para meses de janeiro desde que a série histórica foi iniciada em março de 2002. De acordo com o IBGE, no mês passado, o desemprego no país foi de 5,5%. Em relação a janeiro do ano passado, o número também é positivo. Há um ano, existiam 110 mil pessoas a mais procurando emprego no mercado. O dado só não é melhor do que o de dezembro de 2011, mês em que o comércio tradicionalmente emprega muitos temporários por conta das vendas nas festas de Natal. No último dezembro, eram quase 23 milhões de pessoas ocupadas. Três categorias profissionais apresentaram aumento no rendimento médio anual nos últimos 12 meses, segundo o IBGE. O funcionalismo público, os militares e os trabalhadores da construção civil. E a renda média das pessoas ocupadas bateu recorde e chegou a R$ 1.672. A pesquisa mensal de emprego do IBGE apura o nível de ocupação nas seis principais regiões metropolitanas do país. Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Em comparação a janeiro de 2011, as maiores quedas no número de desocupados foram registradas nas capitais pernambucana e baiana. Em Salvador, o índice teve recuo de 25%. E agora, o índice teve recuo de 25%. E agora, o índice teve recuo de 25%. Obrigado.